O que você disse é interessante, é tocar os límites de utilizar imagens que já existem. Mas a questão é se todas as imagens já existem. A resposta definitiva não tem. Eu tenho que pedir bem claramente no início porque é mais a tática é situacionista. Não existe poema de situacionismo, não existe texto, não existe obra de situacionismo. Eu uso situacionismo. Eu uso situacionismo. O meu ponto, na verdade, só para concluir, é que o deturno limão me parece que em muitas ocasiões reforça a linguagem estabelecida. Na medida em que reforça o dualismo. A verdade é uma espécie de cultura de um lado contra a cultura do deturno limão do outro. É uma pergunta, é uma pergunta. Oposição dialética. Pois é, se não é o caso de a gente pensar talvez no adorno, em que ele via aquilo que não foi pensado ali. Então, é algo que tem a ver com o ensomado. Ao contrário do nível de consciência e de racionalidade implicada pela operação do deturno limão. Então, é só passar a minha desconfiança em relação a isso. Assim, o deturno limão, na verdade, não é. Se der bom, não precisa do capitalismo. É, se... É, se... É, se...